Olá meninas e meninos do Salve a Ana Paixão, sejam bem-vindas novamente aqui ao canal. Numa altura em que tudo gira à volta do desporto e da nutrição, achei super interessante trazer-vos uma marca. E essa marca é Chazen. Para quem não conhece, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para vocês terem a possibilidade de consultar e verem todos os produtos que eles têm. Posso-vos adiantar ainda que poderão comprar online através do Facebook e que chegará rapidamente a casa e em perfeitas condições. Quando vocês efetam uma compra no Chazen, vocês poderão ter acesso a este flyer. E este flyer tem imensa informação útil acerca dos chás. Uma das coisas que eu acho interessante que vem neste flyer é a descrição do que é que o chá, quais os benefícios que o chá poderá ter quando nós o consumimos com regularidade. Aqui vem uma série de doenças que ele pode ajudar a prevenir, tais como costural elevado, hipertensão, transtornos circulatórios, osteoporose, falta de concentração, depressão, doce de estômago, problemas digestivos, cárie dentária e distúrbios de glândula de tiroides. Obviamente também pode combater certas coisinhas do nosso dia-a-dia e melhorar o nosso bem-estar. Portanto, ele combate o stress de forma natural, aumenta a resistência, favorece a regeneração da pele, fortalece a visão, estimula o fígado e rejuvenesce. Portanto, tudo boas razões para nós começarmos a beber mais chá. Neste contexto, a Chazen ofereceu-me estes 3 chacos como produtos para eu experimentar e eu achei super interessante e tinha mesmo de partilhar convosco, porque muitos deles são desintoxicantes. Vou-vos falar então um bocadinho de cada um deles. Vêm todos com um packaging super interessante e vêm-se todos com o autocolante a dizer a sua descrição e com aquilo que é composto e para que serve. Eu vou-vos mostrar então cada saqueta. A primeira saqueta que eu vos queria falar é o Detoxzen. A infusão Detoxzen, conhecida como desintoxicante, faz uma limpeza geral no organismo, eliminando toxinas e líquidos em excesso, sem perder minerais. Todos os dias, nosso organismo é bombardeado por substâncias nocivas, como medicamentos, corantes, conservantes, gordura, entre outros. Esta infusão, portanto, ajuda a eliminar todos os excessos que ao longo do tempo se vão acumulando e impedido que o organismo funcione como um relógio. A segunda infusão que eu vos gostaria de mostrar é a Relaxzen. Esta infusão é bastante usada nos tratamentos de dor de cabeça, insónias, vertigens, bronquite, nervosismo, problemas tomacais, cólicas, flatulência e mau hálito. E por fim, quero-vos falar das 3 ervas de zen. Aquece o corpo, conforto o estômago e ajuda a eliminar a gordura. O segredo é beber 3 a 4 sávenas desta infusão. Elas são desintoxicantes e diuréticas, então evitam a retenção de líquidos. Eu espero então que tenham gostado. Como já disse, toda a descrição vai ficar aqui abaixo. E até ao próximo vídeo.